Chegou 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 Obrigado, Paulo Não fica nervoso não, tá bom? Eu te amo Mina-san, coxi, guruguru, hein? Vamos! Vamos, Manuel, cascando o beco Opa! Eu encontrei a Carolina Aquela menina linda que me fez chorar Naquela tarde de domingo A Carolina, como é que vem? Quando me pedi no azul do seu olhar Pedido de amor por Carolina Vazios pelas noites eu amei Só depois de muito tempo Menina Carolina eu te encontrei Alô, Carol! Laia, Laia Sou feliz agora e vou cantar Eu quero me perder no azul do seu olhar Como vai ser lindo a gente se amar Alô, Carol! Laia, Laia Sou feliz agora e vou cantar Eu quero me perder no azul do seu olhar Como vai ser lindo a gente se amar Eu encontrei a Carolina Eu encontrei a Carolina Aquela menina linda que me fez sonhar Naquela tarde de domingo Quando me pedi no azul do seu olhar É minha honra Pedido de amor por Carolina Vazios pelas noites eu badei Ai, meu Deus! Só depois de muito tempo Alô, Talarico! Alô, Carolina Carolina eu te encontrei E aí, meu Deus! Vai! 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 Sou feliz agora e vou cantar Vai! 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 Eu quero me perder no azul do seu olhar Vai! Vai! Como o pai sempre vai ser de seu mar Olha o chaxim Carô Ei! Aia, aia Mas adora e vou cantar Aia, aia Não quero me perder no azul do seu olhar Aia, aia Como o pai sempre vai ser de seu mar Aia, aia Você com essa mania sensual E de me olhar Você com esse seu jeito contagiante E eu indecido te olhar Você não, assim você acaba me conquistando Você não, assim eu acabo me enganando Você não, assim você acaba me conquistando Você não, assim eu acabo me enganando Hoje está fazendo ano e meio, amor Eu estive por aqui Você não, assim você não, assim você acaba me conquistando Você não, assim eu acabo me enganando Você não, assim você acaba me conquistando Você não, assim eu acabo me enganando Hoje está fazendo ano e meio, amor Você não, assim eu acabo me enganando Você não, assim eu acabo me enganando Você não, assim você não, assim você não, assim você não, assim você acaba me enganando Você não, assim eu acabo me enganando Você não, assim eu acabo me enganando É isso aí, quem gostou pode bater palma.